Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Pessoas maravilhosas, nós estamos aqui, eu e o Ginésio, o Gilésio foi um palmeirão, convidando a vocês a primeira segunda-feira do mês, não se esqueçam primeira segunda-feira do mês nós estamos com toda a equipe do grupo do dia do texto dos homens de passagem Mariana, Nossa Senhora da Glória um prazer, é gratidão sempre a essa equipe esses nossos amigos maravilhosos não se esqueçam, venham participar conosco toda a primeira segunda-feira do mês estamos aqui juntinho às 10 horas da manhã vai ser um prazer em ter todos vocês e gratidão, gratidão, gratidão venham muito participar junto com a nossa comunidade brasileira para ficar muito, muito feliz com a presença de todos vocês